Depois que eu troquei o escapamento da minha moto e coloquei esse aqui bem barulhento, por onde eu passo eu chamo a atenção, hein? A mulherada cai matando mesmo, não tira o olho, fica tudo doida. E os homens ficam babando de inveja da minha 125. Ah tá, sei, até imagino. Então falou, maninho, preciso ir. Ai, que vontade de estar naquela garupa encoxando esse cara. Pá, eu fico mais apaixonado ainda. Se ele empinar essa moto, eu vou segurar bem forte na garupa dele e ficar bem excitadão. Fiquei com vontade de fazer amor com ele em cima dessa moto.